Há certas coisas sobre bulking e construir músculos que ninguém realmente lhe diz. Por exemplo, a maioria das pessoas não sabe que tirar uma folga da academia pode realmente ajudá-lo a construir mais músculos do que treinar constantemente. Da mesma forma, tomar um suplemento pré-treino com muita frequência o tornará cada vez menos eficaz. Estas são apenas algumas das coisas que ninguém lhe diz sobre a construção muscular. Então hoje eu quero passar por cima de 10 deles que você definitivamente deve saber se quiser construir mais músculos e evitar grandes erros na construção muscular. Mas antes de começarmos, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para nunca perder nossos novos vídeos. Puxa a vinheta! Se você for bem-sucedido em construir uma quantidade razoável de massa muscular, você pode ser rotulado e estereotipado de uma certa maneira. Por exemplo, é muito comum que fisiculturistas naturais e até mesmo alguns modelos não tão musculosos sejam acusados de tomar esteroides. Isso pode ser verdade mesmo quando eles nunca pensaram em usá-los. Essa acusação geralmente vem de pessoas que são inexperientes, não treinam duro o suficiente ou simplesmente não têm a melhor genética. Eles nem sempre imaginam que alguém pode alcançar um potencial natural muito maior do que eles podem sem usar esteroides. Outra suposição comum depois que você ganha músculos é que as pessoas podem estar propensas a pensar que você é menos inteligente. Todos nós já ouvimos a frase todo musculoso é sem cérebro. Isso é obviamente falso porque algumas das pessoas mais inteligentes que conheço são cientistas do exercício com muitos músculos. No entanto, isso não impede as pessoas que não percebem isso e superem essa impressão inicial. Com tudo isso dito, nada disso deve dissuadi-lo de construir mais músculos. Afinal, quem se importa com o que as pessoas pensam sobre você? Mas é apenas algo que a maioria das pessoas não estão cientes até que comece a acontecer com elas. Basta lembrar que a maioria dessas pessoas que estão apontando o dedo simplesmente não entendem o que estão falando. Agora, outra coisa que ninguém realmente lhe diz. Shakes de proteína e barras de proteína podem ser usados, mas não são ideais para a construção muscular. Refeições regulares que incluem alimentos integrais reais são opções muito melhores. Mesmo que você possa obter a mesma quantidade de macronutrientes de uma barra de proteína ou shake, você definitivamente não obterá os mesmos micronutrientes que obteria de uma refeição regular, como comida de verdade. De acordo com as evidências, muitos desses micronutrientes são altamente responsáveis pelo crescimento muscular. Nutrientes como o zinco são muito importantes para regular os níveis de testosterona. Nutrientes como o cálcio são importantes não apenas para ossos fortes, mas também para contrações musculares. Portanto, faça sempre o seu melhor para ter uma refeição completa em vez de um suplemento ou barra de proteína. Existem muitas opções rápidas e fáceis de proteínas, como ovos cozidos, atum e iogurte grego. Estes ainda contam como alimentos integrais, em vez de suplementos, o que nos leva ao próximo elemento desta lista. Se você quiser ver resultados ótimos de crescimento muscular, você deve tentar comer mais refeições integrais por dia. De preferência, pelo menos 4 refeições por dia, o que é mais do que a maioria das pessoas está acostumada a comer. Sim, você pode se safar comendo menos refeições. No entanto, pesquisas mostram que você obterá melhores resultados de construção muscular distribuindo sua ingestão de proteínas de maneira mais uniforme. Idealmente, você deve distribuir sua ingestão de proteínas entre pelo menos 4 refeições ao longo do dia. Isso significa que você terá que considerar não apenas a preparação das refeições, mas também carregar essas refeições com você. 4. Apenas levantar pesos só vai te levar até certo lugar, quando se trata de construir músculos. Quando você começa, sua dieta pode ser uma bagunça e você ainda vai construir músculos devido a algo conhecido como ganhos de novato. Infelizmente, isso não dura tanto tempo. Uma vez que você tenha passado desse estágio inicial de iniciante, seu corpo começa a se ajustar. Uma vez que você chegar a esse ponto, você provavelmente não será capaz de construir mais músculos sem um plano de dieta adequado. Apenas levantar pesos não será suficiente. Se você quer construir músculos, a primeira coisa que você precisa ter certeza é que você obtenha proteína suficiente. Você vai querer ingerir cerca de 0,7 a 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Você também deve se certificar de que está comendo carboidratos e gorduras suficientes para criar um excedente calórico. Tudo o que você precisa é de um aumento de 10% acima de suas calorias de manutenção para ganhar massa muscular. 5. Cuidado com a falta de apetite. Esta é outra coisa que a maioria das pessoas não vai te dizer sobre a construção muscular. Você vê, o desafio de cortar calorias é que você sentirá fome. Por outro lado, as pessoas não percebem que o desafio de construir músculos é muitas vezes se sentir cheio. Às vezes, você simplesmente não vai querer comer. Isso está em completa oposição a uma situação de déficit calórico para perder peso. Nesse caso, você terá dificuldades para esperar até a próxima refeição. No entanto, quando você está constantemente ingerindo mais calorias do que precisa para manutenção, em algum momento você não sentirá vontade de comer sua refeição porque ainda se sentirá cheio das anteriores. 6. A creatina pode causar perda de cabelo. A teoria por trás disso é que a creatina pode aumentar o DHT e outros hormônios masculinos que contribuem para a calvície masculina. Há pesquisas reais que mostram que a creatina pode aumentar o DHT. Mesmo que haja alguma evidência para essa teoria, ela provavelmente é falsa. Especificamente, houve um estudo que teve 20 jogadores de rugby em idade universitária voluntários em um teste. Eles receberam creatina ou placebo. Os resultados do estudo mostraram que os níveis de testosterona não mudaram em nenhum dos grupos, mas o grupo que tomou creatina experimentou um aumento de 56% no DHT e permaneceu 40% acima da linha de base, mesmo 14 dias depois. Por causa disso, muitas pessoas, inclusive eu, começaram a questionar se a creatina poderia causar queda de cabelo. E embora seja possível, também é improvável. A razão é que 10 ensaios clínicos randomizados descobriram que a suplementação de creatina não teve efeito sobre a testosterona. Essa é uma descoberta importante porque a testosterona, mais especificamente a testosterona livre, é um precursor do DHT. A testosterona é o que realmente é convertido em DHT. Sem mais testosterona livre, você não pode produzir mais DHT. Além disso, no estudo com jogadores de rugby, embora tenham visto um aumento no DHT, os níveis ainda permaneceram dentro da faixa normal. Portanto, mesmo que a creatina aumente de alguma forma o DHT, ainda não pode causar maior perda de cabelo do que o que ocorreria naturalmente. E isso desde que a calvície masculina seja normal em sua família. 7. O músculo cresce enquanto você descansa. Surpreendentemente, isso é algo que muitas pessoas não percebem. Eles podem até ter ouvido o ditado que músculo cresce em repouso, mas a maneira como eles montam seu plano de treino e seu horário de sono não se encaixam nessa narrativa. Dormir e descansar são tão importantes quanto malhar e comer direito, se você quiser construir músculos. Tem muita gente por aí que come bem e malha muito, mas eles dormem apenas 4 ou 5 horas por noite. Isso é horrível para o crescimento muscular. Além do sono, você também deve tirar um tempo suficiente de levantar pesos ao longo da semana para se recuperar de maneira ideal. 8. Tire um tempo extra da academia. Falando em pausas para exercícios, aqui está outro ponto que você não ouve com muita frequência. E esse é o fato de que você pode realmente ficar mais forte e construir mais músculos, ocasionalmente tirando um tempo extra. A maioria das pessoas pensam que você precisa ir à academia e se esforçar todas as semanas para ganhar força e construir mais músculos. Mas ao tirar uma semana inteira de folga do treino, você permite que seu corpo descanse e se recupere completamente. Muitas vezes você se surpreenderá voltando mais forte na semana seguinte. 9. Destreinamento muscular e memória muscular. E já que estamos falando de tirar uma folga, outra coisa que ninguém fala é a memória muscular. Você não deve tirar mais de uma semana ou duas para recuperação ativa. Mas muitas vezes, a vida das pessoas fica muito ocupada e elas param de se exercitar completamente por períodos mais longos. Mesmo que isso esteja longe de ser o ideal, a boa notícia é que você tem memória muscular. Após cerca de um mês sem treinamento, você inevitavelmente perderá músculos e força. Mas há boas notícias para você. Você pode recuperar tanto a massa muscular quanto a força muscular mais rápido do que quando começou. Isso se deve aos mionúcleos em suas fibras musculares. Estes são responsáveis por regular a maioria das funções dentro de uma célula muscular. A velocidade que seu corpo pode adicionar novos mionúcleos é conhecida como adição mionuclear. Ele determina o quão rápido você pode realmente construir músculos. Embora seja preciso muito trabalho para aumentar o número de mionúcleos, uma vez que estão no lugar, eles tendem a permanecer. Por último, mas não menos importante, você deve saber que o álcool tornará muito mais difícil ganhar músculos se consumido em excesso. O consumo excessivo de álcool pode até fazer você perder músculos. Agora, a maioria das pessoas percebe que o álcool não vai beneficiar o crescimento muscular. E honestamente, se você beber com moderação, o álcool não será tão ruim assim. Mas o consumo de álcool diminui as taxas de síntese de proteínas, o que definitivamente não é benéfico para o crescimento muscular. Além disso, se você já se exercitou depois de uma noite de bebedeira, sabe que seu desempenho provavelmente está significativamente reduzido. Como mencionado, não há problema em beber com moderação. Isso porque, em última análise, seus resultados são sobre o que você faz a longo prazo. Se você não dorme muito ou bebe apenas uma noite da semana, isso não deve afetar muito o crescimento muscular. O que você quer evitar é o consumo excessivo de álcool, porque isso não apenas impede o crescimento muscular, mas também evita a perda de gordura. E isso encerra tudo. Eu realmente espero que você tenha gostado deste vídeo e que você tenha aprendido algo novo. Se você quiser alguma ajuda extra com sua dieta ou plano de treino para construir mais músculos ou queimar gordura teimosa, verifique os links na descrição do vídeo. Ficamos por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho